Música Sejam muito bem-vindos à primeira parte das atualizações progressivas da nova energia Lionsgate. Novo paradigma de luz azul guiada depois de 23 de julho de 2019. E lembramos a todos que a fonte dessas informações consta na descrição do vídeo. E antes de iniciarmos eu quero dar as boas-vindas a vocês que nos acompanham, para vocês que estão chegando agora e para o seu coração. Queridos, este será um segmento de outras atualizações anteriores que ainda estão ocorrendo energeticamente em diferentes estágios para cada um de nós. E isso acontece individualmente. Assista, ouça, sinta e aceite o que você precisa, pois eles precisam ser ouvidos e sentidos mais de uma vez. A guerra acabou, sim, ela acabou. Como depois que a guerra acabou, foi dada a visão de como o fim da Segunda Guerra Mundial ia às celebrações. A morte do velho da antiga família, laços pessoais e conexões, se volta à vida. A morte da velha energia do casamento em 3D, como compartilhada em um dos links, e que é uma das grandes atualizações de mudanças planetárias que tinham a nos dizer. Neste momento é muito importante você buscar e alimentar de informações, autoconhecimento, autoaceitação e libertação do ego. E isso é algo muito pessoal. Você vai perceber os casamentos kármicos estão terminando especialmente para aqueles que são raios azuis, almas gêmeas, chamas gêmeas, sementes estelares, trabalhadores da luz, que fazem parte de 14 milhões e 400 mil. E um conselho que eles nos dão é não tente manter o seu casamento 3D intacto, porque isso vai doer e cortar você profundamente. Em um nível emocional e energético, você não vai conseguir subir para 5D. E ele só vai puxar você de volta. Siga o fluxo, você não pode impedir que isso ocorra. É inevitável. E Gary Zuckva, em um dos seus comentários, diz Maravilhoso. Chegamos a isso energeticamente. Quando eu cheguei a isso, muitos anos atrás, e eu tenho compartilhado sobre isso por anos também. Gary escreve tudo sobre esse assunto em um dos seus livros, Em Sede da Alma. E ele também nos conta que conversou com duas almas Blu-ray esta manhã, com curas de atualizações passadas, e compartilhamento pessoal e cura para suas situações, no que diz respeito, que era a energia da guerra que acabou agora. E nos próximos vídeos, falaremos sobre novas atualizações, e por que é tão importante a nossa evolução espiritual. Gratidão por assistir ao vídeo, compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui. É muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos acompanhar, desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz.